Pessoal, bom dia, meu nome é Thiago Freitas, sou neurocirurgião funcional, especialista em dor. Vou aqui definir o que é uma dor crônica. Muitas vezes a gente fica na dúvida o que é uma dor aguda, quanto que é uma dor crônica. A dor é crônica quando ela continua, apesar da causa já ter sido tratada. Geralmente uma dor crônica é aquela que dura mais de dois, três meses. Qualquer dor que persiste por mais de dois, três meses, já podemos considerar uma dor crônica e você tem que procurar um profissional que saiba tratá-la. Seja uma dor na coluna, seja uma dor de cabeça frequente, seja uma dor porque você fraturou algum membro. Então, independente da causa, se a dor continua, você tem que procurar um profissional para tratar isso. Muito obrigado.